Boa noite, seja muito bem-vindo ao SP Record. Agora você do litoral, Vale do Ribeira e Vale do Paraíba acompanham as notícias da nossa região. O que era para ser uma tarde de lazer virou um pesadelo para uma família de santos. Pai e filha estavam na orla da praia brincando quando a menina pisou em uma seringa com agulha. A família passava o dia na praia até que a diversão foi interrompida com um acidente. A criança de 4 anos pisou em uma seringa que estava na areia. Ela foi levada para a Santa Casa de Santos. Mas, segundo a família, o hospital informou que não tinha protocolo para atender esse tipo de situação. Quando chegou na Santa Casa, a pediatra de plantão me passou a requisição dos exames para me fazer fora de lá e que eles não tinham protocolo para esse tipo de atendimento, para esse tipo de picada. Eu disse, como assim que você vai me levar, me devolver para casa com a menina que foi picada por uma seringa desconhecida. Eu não sei o que é que tinha nessa seringa, pelo estado dela deve ter se usado no fim de semana. E eu simplesmente não posso voltar com a minha filha para casa. Não veio o plantonista, o médico de plantão, não veio ninguém saber o que é que tinha acontecido com ela. Deixaram a gente no quarto e pronto. No outro dia eu já tinha feito mais confusão dentro do hospital para querer saber, né? Tinha chamado já outras pessoas e não, eles só foram aparecer com o infectologista 11 horas da manhã, do dia seguinte. Depois de ser atendida pelo infectologista, a menina foi trazida até este centro de referência. Aqui ela tomou um medicamento e aguarda o resultado de exames para saber se contraiu alguma doença. Ninguém dormiu, sabe? É muito difícil você ver, sai por um lazer e seu filho, acontece um acidente desse? Acontece, pode acontecer com qualquer pessoa, mas é o filho da gente, a gente não consegue relaxar, sabe? Está todo mundo preocupado, meu marido está muito preocupado, eu estou muito preocupada. Os amigos, né? Deram muito apoio, muita força. Todo mundo tem criança pequena, então acaba que se envolve com a história, né? Ela é uma menina muito alegre, de repente a gente fica nessa angústia. Este especialista explica quais são os riscos deste tipo de acidente. O risco potencial de transmissão, que a gente chama de um acidente pérfuro cortante, está relacionado basicamente a três doenças, né? As hepatites virais, que é a hepatite tipo B e a tipo C, e o HIV, que é o mais temeroso. No que se refere à hepatite B, é de se admitir que uma criança de 4 anos já foi vacinada para a hepatite B. Faz parte do calendário vacinal, então ela já está protegida. Prepatite C, não há nenhuma medida a ser tomada. Não existe uma profilaxia, um medicamento que possa ser tomada. E para o HIV, existe o medicamento, que você toma o medicamento por 28 dias. A Santa Casa de Santos informou que a criança foi avaliada pelas especialidades de pediatria e infectologia. E todas as medidas necessárias foram adotadas. Para a mãe da menina, todo esse transtorno poderia ter sido evitado, se a praia fosse um local mais limpo. Eu acho que tem que envolver o poder público nisso, sabe? Uma seringa na praia, você não consegue andar na orla a determinada hora da noite. É muito drogado, é muita gente fazendo coisas erradas lá. Então, assim, chegou, jogou lá, e aí? E no outro dia? Pode ser uma criança, um idoso fazendo sua caminhada, sabe? Então, assim, a praia está toda suja. Toda suja. Como é que eu posso relaxar no meu domingo, dizer, vamos na praia, jogar bola, fazer um castelinho? Não vou. Eu tenho que relaxar para poder ir. É muito triste isso. A Prefeitura de Santos, por meio de nota, informa que a limpeza das praias ocorre diariamente. Os serviços têm início às 4 horas da manhã, com a limpeza mecanizada na faixa de areia úmida, da divisa até a ponta da praia, seguido por uma limpeza manual da faixa de areia fofa. E, na sequência, um equipamento faz uma peneira superficial, retirando o micro lixo da areia fofa. Além do trabalho na faixa de areia, uma equipe de limpeza nos jardins da Orla faz a coleta dos sacos de lixo gerados pelos comerciantes dos quiosques e das barracas de praias.